E eu estou recebendo agora nossos estúdios, a Patrícia Palmieri, ela que é enfermeira do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, porque amanhã, 8 de março, dia que se comemora o Dia Internacional da Mulher, terá aí uma mesa redonda de comemoração com várias mulheres, inclusive aqui de Três Lagos, que são representantes aí para bater um papo. Muito bom dia, Patrícia, seja bem-vinda aqui ao RCN Notícias. Olá, bom dia a todos e a todos os ouvintes, bom dia a vocês, muito obrigada pelo convite. Bom, amanhã é o Instituto Federal, nós fomos aí privilegiados por poder ter a oportunidade de realizarmos uma segunda mesa redonda, no qual nós vamos contar com a presença de pessoas ilustres da comunidade aqui de Três Lagos e outros representantes que vão dar ênfase ao nosso tema, que é o empoderamento feminino. Dentre esses representantes, nós temos a Cidolina, que é a tribuna na área da educação aqui do município de Três Lagos, nós teremos a Ivancy, que é a neuropsicopedagoga da APAI, teremos a Nelly, que é delegada da Delegacia da Mulher, a nossa reitora, a professora Elane, que fazia a abertura do evento, nós teremos também a Roberta, que é a enfermeira da Kacemes, que atuou na linha de frente do Covid, que encarou todos os desafios aí da enfermagem, que é a minha classe, inclusive. Nós teremos a professora Nair, que atua num projeto das meninas na ciência. E além desse evento ser via live, então toda a comunidade poderá ter acesso, não só aqui no Mato Grosso do Sul, como no Brasil e no mundo como um todo. O link está disponível nos sites do UFMS e vai ter intérpretes de Libras, né? Então a gente também inclui essa questão da acessibilidade. O tema escolhido foi o empoderamento feminino, porque o Instituto Federal foi contemplado com um projeto sobre o empoderamento feminino. E quando a gente fala empoderamento feminino, as pessoas falam assim, ah, o que é o empoderamento? É poder a mulher ali ser toda autoritária? Não, o empoderamento feminino vai muito além disso. A gente fala do... as pessoas associam também empoderamento a feminismo. Não, o feminismo trabalha na questão dos direitos da mulher, ela defende... Por exemplo, se a mulher hoje vota, se a mulher hoje pode escolher seu marido, se hoje ela pode escolher... se ela tem equidade de gêneros para a questão dos trabalhistas. Liberdade para se expressar. Liberdade para se expressar. E isso veio com as conquistas feministas. Mas, ao passo que isso foi se evoluindo, a mulher também ganhou o seu destaque, né? E essa equidade no mercado de trabalho. Então, por exemplo, quando a gente fala uma dona de casa, ela pode ser... Ela é uma mulher empoderada, porque hoje essa atividade, essas multitarefas que ela ocupa de lavar, passar, cozinhar, educar os filhos. Um exemplo clássico que nós tivemos foi na pandemia, né? As escolas estavam fechadas e os pais tiveram que se adequar a essa nova rotina e aí tiveram que educá-los, né? Então, toda essa logística doméstica foi a... tendo que ser adaptada. E a mulher, nessas vieses que são impostos a ela, ela sim sobressaiu muito bem. Nós também não podemos deixar de ressaltar que há muitos pais também, que eu falo que, assim, existem muitas mães solteiras, mas também existem muitos pais solteiros que desenvolvem esse papel, né, brilhantemente. Mas a mulher, quando a gente fala uma mulher empoderada, ela é aquela mulher que motiva a outra mulher. E existe uma palavra que eu acredito que ela veio para ficar, que é a sororidade, né? O que seria sororidade? São mulheres que apoiam outras mulheres, né? Que apoiam essa união de outras mulheres. E mulheres empreendedoras e mulheres empoderadas, elas devem apoiar outras mulheres empoderadas. Então, mulheres empoderam outras mulheres. Quando eu vejo uma mulher julgando outra mulher, isso entristece, porque é naquela hora que você tem que dar um apoio, né? Igual vocês deram as notícias aí desses feminicídios, o Mato Grosso do Sul, até uma estatística muito pertinente de ser levantada, foi um dado que foi lançado, se não me engano, agora em 2021, que a cada 100 mil habitantes, o Tocantins tem 1,4... 1,5 mulheres mortas, né? Ou seja, no feminicídio. E o Mato Grosso do Sul, infelizmente, ocupa o segundo lugar com 1,4. É um índice muito alto de feminicídio. Por isso que a gente convidou também a delegada Nelly para abordar esse tema. Porque o que acontece? A mulher, ela sofre abusos sexuais, abusos psicológicos. O abuso psicológico, ele destrói a mulher em todos os aspectos, né? Porque se você chama a mulher, enfim, com inúmeros adjetivos ruins, ela, aquilo vai tomando uma proporção psicosomática, né? Ou seja, aquilo vai adoecê-la. Aquilo, às vezes, pode levar ela até a ter comportamentos que começam a ter julgamentos pela sociedade. Então, a gente tem que analisar a questão, assim, agressões físicas, verbais, psicológicas, o assédio moral que ela sofre também no trabalho. Todas essas questões de assédios vão desfavorecê-la em vários aspectos. E aí, quando a gente fala assim, ah, mas o que seria, então, uma mulher empoderada no mercado atual, nessa visão atual? É o que eu falei. O empoderamento feminino é você dar voz a essa mulher e as mulheres serem unidas, lutarem por seu lugar ao sol, como a gente brinca, né? Nesse ditado popular. E são mulheres que, sozinhas, conquistaram, né? O seu espaço, né? Então, não foi por assim... Vou usar o meu exemplo pessoal, né? Eu sou mãe solteira, eu consegui estudar, sempre fui aluna de escola pública, vi de um berço de mulheres pobres que tiveram que estudar e se tornaram todas hoje, que são meus exemplos de mulheres empoderadas, que são mulheres que todas alcançaram sua independência, independente de se teve uma ajuda masculina ou não. Sim, foram ali sozinhas e conquistaram isso. O que eu posso fazer enquanto uma mulher empoderada? Apoio a outras mulheres. E quando a gente fala em apoio, não é um apoio financeiro, é você motivá-la a estudar, é você falar, olha, tem uma vaga de emprego, você não quer uma ajuda, uma instrução para como se candidatar a essa vaga, olha, tem uma oportunidade de entrevista de emprego, posso? Eu posso ficar com o seu filho para você ir lá. É mulheres apoiando mulheres, porque para você ter um empoderamento, você precisa ir além dos seus limites. E para isso a gente tem que ter dois equilíbrios, que eu falo muito isso, que é a inteligência emocional. Se a gente não desenvolve a inteligência emocional, porque às vezes a gente age só pela razão, pela emoção ali no impulso, né? Igual você deu os exemplos aí, às vezes naquele momento, vai, cabe a nós julgarmos? Não, a gente não sabe o que passou em todo um contexto, né? Você deu exemplos do feminicídio, sim, da mulher que esfaqueou, infelizmente, o seu ex-companheiro. Você não sabe o que aconteceu, mas para uma mulher chegar a esse nível, há vários históricos ali, né? Então, esses julgamentos impostos pela sociedade, a gente tem que banir e dar suporte para ela. Então, por exemplo, quando uma mulher é agredida, principalmente quando não é onde tem um alcoolismo presente, ou nós temos a droga, para onde que essa mulher vai? Aqui em Traslagos a gente tem algumas ONGs, mas eu acho que a gente tem que criar uma base mais fortalecedora, a gente tem que criar condições para que ela possa sair do celular com seus filhos, para que ela faça um boletim de ocorrência e não continue sendo ameaçada, porque ela tem um respaldo legal, judicial e tudo mais, né? Então, e mulheres apanhando mulheres, falando, olha, vem para a minha casa. E nessa hora que a gente vê que família começa a julgar, é nessa hora que as amigas às vezes se afastam e falam, ah, não, igual você deu o exemplo, ah, o cara veio e atirou nelas e tudo mais. Será que todo mundo sabia do contexto como um todo? Talvez não, né? E aí, essas questões que a gente fala, vamos se unir, né? E quando a gente fala se unir, é homens também dar esse apoio para as mulheres. No Instituto Federal, por exemplo, nós temos o núcleo, que é o NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. O que é esse Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas? A população do Mato Grosso do Sul, grande parte dela é preta ou parda, né? E nós também tivemos uma grande... pessoas, assim, que vieram de outros estados para o estado do Mato Grosso do Sul. Quando eu falo, por exemplo, assim, racismo reverso, um exemplo. Se eu comparar ao Haiti, o Haiti, 98% da população é negra. Então, eu sou branca lá, eu estou nos 2%. Aí, sim, eu sofreria um racismo reverso, porque aí eu estou infiltrando uma população que praticamente é totalmente preta, que é o termo correto que a gente deve utilizar. Mas aqui no Mato Grosso do Sul, se a gente tem uma população que grande parte é parda ou preta, e aí essa mulher está aqui nesse contexto, e a gente vê onde que a gente encontra esses preconceitos, nos julgamentos. Quando uma mulher está na rua, independente da sua vestimenta, ela é julgada. Quando uma mulher expõe sua opinião, ela é julgada. A gente, hoje, a gente escuta muito essas questões, assim, dos assédios, por exemplo. Você está em algum ambiente, seja num restaurante ou num barzinho e tudo mais. Começa, dependendo da vestimenta, a mulher já começa a ter seu julgamento. E o oposto a isso? Não pode ocorrer? Então, todas essas questões têm que ser analisadas. E aí, quando eu trago essa questão da estatística do NEAB, o nosso núcleo, por que de estudos afro-brasileiros e indígenas? Porque é ali que eu trabalho, a mulher, o autoconhecimento, o reconhecimento de aceitar sua negritude, de aceitar seu cabelo, de aceitar sua forma física. Então, assim, quando a gente fala em preconceitos, eles vão muito além. A gente tem o preconceito físico, a gente tem o preconceito de status sociais. Patrícia, deixa eu aproveitar aí, já que você está falando isso aí, dessa questão de empoderamento. Assim, eu tenho o privilégio de trabalhar em uma redação onde a maioria é mulheres, são mulheres. A maioria do meu setor onde eu trabalho são mulheres. É claro que outros setores, a maioria são homens. E o universo masculino, ele é totalmente diferente do universo feminino. A educação, e quando eu digo educação que vem de casa, a educação que você faz aquele polimento na escola, você acaba aceitando essas diferenças. Por que é que nós estamos vivendo nesse mundo tão radicalizado, né, que não se aceita essas diferenças? Como você mesmo disse, a gente começou o jornal hoje dizendo um homicídio, onde uma mulher acabou cometendo um crime, matando o ex-companheiro, e um feminicídio. Tanto é que no nosso comentário aqui, nós colocamos assim, seres humanos. Justamente porque não é papel da imprensa julgar o que é certo e o que é errado. E você colocou muito bem a questão, o contexto. E o que a gente vê hoje, as pessoas, é apenas pegando a notícia e já julgando. Ah, porque aquela mulher é isso, isso e isso. Ah, porque aquele cara é isso e isso. Onde é que está o hiato deste universo feminino e masculino? Que chega a essa radicalização. Exatamente. Você falou muito a questão do julgamento, né, quando você julga. Eu, por exemplo, enquanto enfermeira, eu já atendi casos de violências sexuais, tanto em crianças, adolescentes, né, e nas mulheres. Eu já tive, por exemplo, eu já atendi uma vez uma criança que foi até a mim para pedir ajuda para falar, olha, você pode ir lá em casa fazer uma visita para a minha mãe? Porque o padrasto agredia a mãe na frente dele e um dia espancou o menino e falou assim, olha, se você contar para a sua mãe, eu mato você e sua mãe. Né? Então, assim, a gente tem isso na sociedade. Por isso que eu sou muito a favor dessas questões do conselho tutelar bater em cima, da gente denunciar. Não tenha medo de denunciar. Quando uma mulher, o cara fala assim para ela, olha, eu vou te matar e vou e tudo mais, ela fica com medo e a gente começa a falar assim, ai, capaz, ele não vai te matar nem nada. Gente, às vezes uma pessoa usa uma droga ali ou faz um excesso de álcool e ela fica no meio alucinógeno que isso pode induzi-la assim. Só de ameaçar já está cometendo. Já, já percebe que ela já está numa situação de, vamos dizer assim, de parâmetros de normalidade psíquicas, né? E é quando a gente se fala esse hiato, é justamente isso. A mulher, ela protege os filhos. Ela tem essa questão de proteger, por exemplo, quando você vê uma mulher que mora, ela, a mãe, o avó e tal companheiro, né? Eu tenho um filho de 12 anos e eu me preocupo muito com ele por ser uma mãe solteira. Quem eu vou colocar próximo ao meu filho? Você não sabe quem vê cara, não vê coração. Então, às vezes, a gente tem pessoas que, assim, não tem aquele ditado, não julga o livro pela capa. Às vezes a pessoa aparece com todo um discurso ali, você naquele momento de uma carência afetiva, uma carência social, né? Porque nós viemos na pandemia isso. Se vocês pegarem os números de boletins de ocorrência de agressões físicas que ocorreram na pandemia, porque essas mulheres estavam em lares, né, ali submissas a esses companheiros, eu não posso nem falar se é companheiro, né? Quem é companheiro não faz isso, porque o tripé de um relacionamento seria o respeito, a lealdade e o companheirismo. E aí a gente já vê que o respeito e o companheirismo já foram quebrados, então o tripé já se desmoronou. Então, essas questões são, sim, discutidas. Mas eu falo que onde a gente vai poder trabalhar tudo isso? Nas comunidades. Então, eu falo que mulheres têm que se unir com mulheres. Então, criar dentro dos bairros grupos de WhatsApp, para que elas se comuniquem. Viu que começou uma briga de marido e mulher ali? Que o pessoal fala, ah, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim, gente. Porque olha aí, olha o que ocorreu. Então, a gente tem que denunciar, a gente tem que dar apoio. E quando a gente fala de apoio... E não julgar. Não julgar. A gente tem que falar assim, olha, mas ela é isso, é aquilo, ele é isso, ele é aquilo. Gente, nunca se sabe. A gente, é que por questões éticas e profissionais, eu não posso expor casos de todos os profissionais que eu já vivenciei. Mas, um exemplo clássico que eu já vivenciei, não que no estado do Mato Grosso do Sul, mas uma vez eu estava num atendimento, num pronto-socorro, uma mulher de uma alta classe social, o esposo de uma alta classe social, ela me chegou cheia de queimaduras de ferro. Ferro de passar roupa. Pra vocês terem ideia da proporção. É uma mulher empoderada, uma mulher que dava apoio, ela tem uma ONG, e eu lembro que na época ela quis não fazer o boletim de ocorrência, porque é uma pessoa muito bem-sossetida e tudo mais. E eu fui ali e falei, não, você vai fazer boletim de ocorrência e vai lutar pelos seus direitos, e você tem um apoio. Olha quantas mulheres se sustentam no seu discurso. Então, você não vai desamparar agora, eu estou contigo e fizemos aquilo assim. Pedimos para a mídia não dar toda aquela ênfase pela questão. Porque você tem assim, se uma pessoa toda se fragiliza e aquelas que se espelham nela se fragilizam, fala, nossa, como que isso vai ser a repercussão? Só que é aí que entra a questão de todo mundo estar passível de uma agressão física, verbal, moral. Então, eu estou passível sobre isso. Só que é aquela questão, você tem que se posicionar, você tem que buscar, olha, você tem núcleos de apoio. E aqui em Tras Lagos eu acredito que há mais núcleos de apoio. E se você buscar lá, ONGs em Tras Lagos, no Google aparecem informações. Mas eu acredito que a base tem que ser mais fortalecida. Nós temos o CRAS, nós temos o Instituto Federal mesmo, esse núcleo NEABI, para as mulheres que possam nos buscar, para falar, olha, preciso de apoio. Nós temos projetos lá voltados para essas mulheres, não só para mulheres, mas como também para projetos voltados para a área educacional. Porque se você tem um lar estruturado, baseado na educação, de princípios, valores, de mostrar a ele o que a realidade não é só ali. Além daquela parede, eu tenho novas oportunidades. Você consegue criar expectativas nas pessoas. Porque uma pessoa sem expectativa, sem força de vontade, ela não enxerga um futuro brilhante. Ela acha que aquilo é uma realidade eterna, e aí ela não tem forças para sair. É um assunto que tem muito que ser debatido, principalmente para você, viu, meu amigo? É, você, amigão. Amigão. Você, homem, é preciso ter essa discussão. É discussão na forma de você, no verbo, você escutar, você entender este universo, e principalmente respeito. Na semana passada, nós conversamos aqui com o Bispo. Na diocese de Três Lagos, e nós falamos dessas questões de guerra que está acontecendo. Por falta de respeito. Dentro da sua casa, é a mesma coisa. É a falta de respeito. Principalmente por parte do homem. Eu acho que o diálogo é a melhor forma de se entender. E se não deu certo, amigão, bola para frente. Bola para frente, porque a vida continua. Patrícia, nosso tempo é curto. Tem muita coisa para a gente conversar ainda, para a gente falar, porque é um assunto importante. Mas eu quero que você faça o convite, então, para as pessoas que estão nos acompanhando, tanto pela Cultura FM, tanto pela TVCHD, e claro, nas redes sociais, sobre essa mesa redonda que é de extrema importância para a sociedade. Então, amanhã, a partir das 18h30, amanhã, já antecipa o Dia Internacional da Mulher. Nós teremos, a partir das 18h30, o fuso horário do MS, no canal do Instituto Federal, no canal do YouTube, Campos Três Lagoas. Essa segunda mesa redonda, onde nós contaremos com inúmeras pessoas, várias mulheres empoderadas, que vão embarcar sobre vários temas aí, que são de muita importância para o desenvolvimento do empoderamento feminino e mostrar que você não está sozinha e que há muito a ser feito. Então, mulheres empoderadas empoderam outras mulheres. E é esse o nosso objetivo, quanto com a participação de todos vocês no nosso canal. Tá certo.